Limite, tem gente que não conhece. O João Dória, olha só, ele acabou de comprar o direito de uma música. O homem disparou. Bom, basicamente essa música, ela fez sucesso nas eleições municipais de 2020. Com isso, o João Dória acha que vai ganhar as eleições, porque outro candidato não vai poder usar, porque ele comprou o direito do negócio. Xuxa, a rainha do moralismo, só que não. Bom, ela é declaradamente vegana, gosta de militar nessa casa. Isso até ela postar uma foto no seu Instagram, onde os seus próprios seguidores perceberam que ela usava uma luva feita com couro animal. Cara de pau. E lá em BH, que o povo foi obrigado a ficar em casa, por causa do louquidão do Calil. Nada como um dia após o outro, ainda mais se no outro dia tiver carnaval. Segundo o Calil, ele disse que não pode proibir ninguém de sair na rua no carnaval. E uma cantora, este voice. Bom, ela pode ser condenada, porque acredita se quiser, urinou no rosto de um fã. O detalhe mais bizarro, é que sim, ela tem fã.